Lionel Richie é um cantor, compositor e produtor musical americano nascido em 20 de junho de 1949 em Tuskegee, Alabama. Ele iniciou sua carreira musical nos anos 60 como vocalista da banda The Comodores, que alcançou grande sucesso com canções como Autry Times a Lady, Brick House e Will Easy. Nos anos 80, Lionel Richie começou uma carreira solo e se tornou um dos artistas mais populares da década. Seus álbuns, incluindo O Quente Slow Down e O Dance on the Sailing, venderam milhões de cópias e renderam vários hits, como All Night Long, Hello Will You Say You, Say Me. Ao longo de sua carreira, Lionel Richie ganhou vários prêmios, incluindo quatro Grammy Awards, um Oscar e um Globo de Ouro. Ele também foi introduzido no Sombriter's Hall of Fame em 1994 e no Alabama Music Hall of Fame em 2005. Além de sua carreira musical, Lionel Richie é conhecido por seu trabalho humanitário e filantrópico. Ele é um defensor ativo de várias causas, incluindo a educação e a luta contra a fome, e criou a Fundação Lionel Richie para ajudar crianças carentes em todo o mundo. Hoje em dia, Lionel Richie continua a fazer shows ao vivo e a lançar nova música. Ele é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos e um ícone da música pop e R&B. A vida amorosa de Lionel Richie tem sido um assunto bastante público ao longo dos anos. Ele foi casado duas vezes e teve relacionamentos com várias mulheres famosas. Em 1975, Lionel Richie se casou com sua namorada do ensino médio, Brenda Harvey. Eles adotaram uma filha, Nicole, em 1983, mas o casamento acabou em divórcio em 1993, após a revelação de que Lionel Richie estava tendo um caso com Diane Alexander, uma dançarina do videoclipe de sua música o Dancing on the Sailing. Lionel Richie e Diane Alexander se casaram em 1995 e tiveram dois filhos juntos, mas o casamento também acabou em divórcio em 2004. Desde então, Lionel Richie tem sido discreto sobre seus relacionamentos românticos, mas já foi relacionado a várias mulheres famosas, incluindo a modelo suíça Monica Senar e a sociolite britânica Lady Victoria Harvey. Em entrevistas, Lionel Richie afirmou que sua prioridade sempre foi sua família e seus filhos, e que ele tenta manter seus relacionamentos pessoais longe dos holofotes da mídia. Lionel Richie é um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos, com uma carreira que abrange mais de cinco décadas. Ao longo de sua carreira solo e com a banda The Commodores, ele vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Seus álbuns solo mais vendidos incluem o Quente Slowdown, ou 1983, que vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, e o Dance on the Sailing, ou 1986, que vendeu mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Além disso, suas canções All Night Long, Hello Will You Say You, 100 mil foram grandes sucessos nas paradas de sucesso em todo o mundo. Lionel Richie é considerado um dos artistas mais populares e influentes da música pop e RB, e suas vendas de discos e prêmios são um reflexo desse sucesso duradouro. Lionel Richie já veio ao Brasil várias vezes em sua carreira. Ele se apresentou em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em diferentes turnês ao longo dos anos. Uma das apresentações mais memoráveis de Lionel Richie no Brasil aconteceu em 1983, quando ele se apresentou no Festival Rock in Rio para um público de mais de 200 mil pessoas. Ele também se apresentou em outras edições do Festival em 1991 e 2011. Além disso, Lionel Richie também já se apresentou em outras ocasiões em eventos privados, como em festas de empresas e casamentos de celebridades no Brasil. Lionel Richie teve uma participação importante na campanha de ajuda humanitária para a fome na África em 1985, intitulada USA for Africa. A campanha consistiu em uma série de eventos e um single beneficente, We Are The World, que contou com a participação de vários artistas populares da época, incluindo Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bobby Dillon, Steve Wonder, entre outros. Lionel Richie não apenas co-escreveu a música We Are The World com Michael Jackson, mas também cantou no coro e participou do videoclipe da música. O símbolo e a campanha foram um enorme sucesso, arrecadando milhões de dólares para ajudar a combater a fome na África. A participação de Lionel Richie na campanha destacou seu compromisso em usar sua plataforma para ajudar os outros e mostrar solidariedade em questões globais. Os shows de Lionel Richie são conhecidos por sua energia, presença de palco e hits inesquecíveis, o que o torna um artista muito popular no Brasil e em todo o mundo. Se você está gostando do conteúdo nostálgico que estamos trazendo para você, não se esqueça de se inscrever no canal Virou Nostálgico e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode reviver ainda mais momentos incríveis do passado. Então, não perca tempo e clique no botão de inscrição agora mesmo.